Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da HeroBase, aqui temos Fala Helder Ponce e hoje eu tô aqui com o nosso querido Hero Brunão Salve, salve família, que nem um beijinho só Ai, toma filho, esquece Você tá maluco, é? Tô aqui também com o Hero Nix E aí rapaziada, Nixona Ara Também estamos aqui hoje com o Hero Tony Cat Salve rapaziada, Tony Cat é BN Como é que vocês estão? Vamos galera, seguinte, o que vai rolar no vídeo de hoje é basicamente uma caça ao tesouro Mas assim, não é uma caça ao tesouro qualquer Olha aqui, tem aqui os objetos que ele tem que procurar E vocês vão ter 3 mil pra achar E 2 de cada objeto, vamos supor Por exemplo, tem 2 violões espalhados pela casa Os 2 primeiros que acharem, se safam E o último vai pagar uma prenda que ó Eu não gostaria de pagar uma prenda Tá, mas e aí, como é que eu sei se é o item certo ou não? Vai ter o adesivo da Hero no item, vamos supor Fechou Uma almofada Se for aquela almofada, ele não vai valer Se não tiver o adesivo, entendeu? Tem o item certinho Eu vou dar um sangue tanto nesse vídeo Porque eu não quero pagar a prenda, mano Eu não aguento mais Eu não suporto mais que estão fazendo comigo Bom, é o seguinte, vai valer a casa inteira Então pode ser lá fora, pode ser lá em cima, pode ser aqui embaixo Qualquer lugar Então vamos dar, então vamos dar Deixa o like tão bravo se tu não for assistido no canal ainda Se inscreve aí E esse ano o canal da Hero tem que pegar 500 caras Mas vai, isso aí é ótimo 500 mil inscritos Então vamos lá, a raça pra cima e let's go Primeiro item, a partir do momento que eu falar o que é já vai contar, ok? Temos então aí Dois tênis do Flex Power to Lab Vai, dá ali O pronúncio tá rolando Se eu não estiver muito perto Depois de dar 2 minutos Eu vou falar se tá quente ou frio Ai, eu vou sair como? Derrubando tudo, amassalando Amassalavando Tudo errado Mano, onde tá isso aí, Derpão? Quando der 2 minutos eu vou falar se tá frio ou quente todo mundo Mano, não achei nada, nada, família Deve estar dentro da casa, velho Um minuto já se passou Vou dar uma dica O Brunão tá quente O Brunão tá quente dos dois Agora o Nix tá quente também O Nix tá quente e um deles? Achei O Nix foi achado O Brunão se livrou Vou começar a falar se tá quente ou frio Tá um pouco frio O Nix tá mais quente que você O Nix tá mais quente que o Turico E mais um deles só Os dois tão meio frio Mas tá mais quente o Turico Mas tá frio, tá friozinho Mais ou menos O Nix tá ficando quente Ah, não O Nix tá ficando quente Ó, o Nix tá muito quente Os dois tão quentes O Nix, o que eu tô? Detalhe 1 minuto Se não achar em 1 minuto Os dois vão pagar a perda Vai, 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 vai Vamos lá Vamos atacar Mano, onde tá isso? Tá quente, tá quente Você tem 50 segundos Mas tá muito quente os dois É sério, velho? Let's go, mojada Meu Deus Pô, tava dentro Me pirou no azul, velho É, velho Quando ele falou Você tem 50 segundos Senão os dois vão bater a prenda, mano Vamos só conferir agora Seu adesivo Ó, adesivo Ok, cadê o do Brunão? Eu achei esse aí Quem tava ali Adesivo, ok Não foi o Brunão que achou Foi eu? As câmeras não mentem, Turico Vou apagar duas prendas Por essa ousadia aí Duas prendas Então vamos dar, galera É o seguinte Turico não achou A primeira prenda é dele Então vamos começar a primeira prenda Chega mais Meu Deus Temos aqui alguns itens Nossa Tá velho Nossa Qual você menos gostaria de colocar na boca? Pô, seria bom ter um lixinho aqui, né? É, pimenta Eu tenho uma É o seguinte, Brunão Talvez porque é esse safado, tá? Mas é que simplesmente mastigar um lixinho de gás Mastigar? Mastigar uma mordida, né? Calma Três mordidas Três? Não, pera o seguinte Seguinte Ele não mascai Não 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 foi o primeiro que achou Ele dá uma mordida É o três Mas que gosta de três, nossa Não Mata mordidas Mata mordidas Eu já tô preparando água Quatro, quatro mordidas Acha 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 Bato de alho não vai estar dentro de seus três dias Doutor Ip, tá preparado? Meu, ninguém mais vai querer me dar um beijinho na minha boca agora E alguém queria antes? Não, só perguntei esse Vai, vamos tomar um remedinho aí, ó Quatro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Três, dois Interna na boca Interna na boca Um e vai Um, join, take Ah, não Deu uma mordida, deu uma mordida Olha aqui, ó Ah, tô triturado o negócio Fez certo, fez certo, fez certo Tá valendo, tá valendo Aê, Tonicão Primeiro desafio O que tu achou? Pior que tu fez isso aí Ah, foi, foi Ah, foi Ah, foi Ó, esse foi o primeiro O segundo vem pior Vamos pro próximo item, então? Vamos pro próximo item, então? Vamos pro próximo item, então? Segundo vem pior Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar Preparados, então? Não O segundo item é o seguinte Vocês não vão ver Não, 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 não Não tá? Tocou já ali na boca Você vai me aceitar o resto do desafio O segundo item, vocês não tem só que achar o item, não Vocês vão ter que escrever no item qual é o melhor time do mundo Esse item é um papel que tem uma caneta do lado Vai, 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 vai Três minutos, três minutos Caiu o sino, filho Três minutos Quando der dois, eu falo quem tá quente e quem tá frio Tá fácil esse, hein? Vamos, Dali Não vou falar ainda quem tá frio e quem tá quente, mas tá fácil demais isso aí, guys Caraca, velho, onde tá isso, mano? É um papel só? Nossa, tem que escrever no papel, vamos falar o melhor time do mundo Ó, não é por nada não, mas o pai é rato, tá? O pai é rato Hero Base, melhor time do mundo Ele não achou o primeiro item Se inscreveu errado, vai apagar a prenda Entendeu o que você escreveu aí? Puxa Vamos, Bruno, a resposta está exata Tá, moleque, vamos, Dali Vamos, Dali Ó, gente, vou dar dica, o turnico tá mais quente, hein? O turnico tá mais quente Ó, não, vai pegar o meu papel primeiro Caleta, caleta na minha mão, caleta na minha mão Para o ímpar Vai escrever o que? Não Caleta na minha mão Cala, tá bom, tá bom, tá bom A apelação para a produção agora É, o negócio é o seguinte Encostei na caneta primeiro, não cai a caneta na minha mão e nem que saca a folha Eu encostei no papel primeiro Ó, tem um minuto e vinte, eu não quero saber quem pegou a caneta e quem pegou o papel Eu quero saber qual se me entrega a folha e sinto o melhor tipo do mundo Vai, para o ímpar Ímpar Eu quero ser ímpar Vinte, 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 vinte Ímpar Calam, ô, trigo, eu não tenho culpa Se não der, não deu Dez segundos, turico Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três 3, 2, 1, ó O que que é isso aqui? É um e aí Acabou! Tem que ficar perdendo agora! Nossa, que dano! Fogu, só o penal Fizão, seguinte, vamo lá Vamos pra pimentinha agora? Acabou mano Não tem culpa se tu perdeu, azar teu Oxi, eu acho que isso aqui Isso aqui tu acha que é muito? Ainda bem que você não tem hemorroida! Eu dou na boquinha, eu dou na boquinha, só abre a boca e fecha o olho Vai Nix! Vai Nix! Que gostoso Nixão! Agora que vai bater, ó Não bateu ainda, não bateu ainda Ó a cara dele fechada tá ficando vermelho Ele tá ficando vermelho mesmo mano Vamo pro terceiro item, vamo pro terceiro item Calma, meu Deus mano Ah, mas ele tava quietinho de novo Eu tô arrotando só o alho aqui mano Que leite? Tem bom mano Terceira rodada então Vamo pro direto ao ponto, tá? Quem perder essa aqui, vai dar uma mordidão na cebola Ahhhh Dois minutinhos de jogo Tô dizendo não, mas o Nix e o Tonico tão andando junto E vai chegar pertinho de um já Achei primeiro! O Tonico achou primeiro! Vem comigo! Cadê o adesivo? Cadê o adesivo? Adesivo, certinho, então Parabéns, parabéns Mais de um de dois minutos linda Dois minutos, o Brunão tá frio pra caramba O Brunão tá muito frio Eu vou fingir que eu não achei Vou chegar lá fingindo que eu não achei Vem Brunão, você se ferrou Ah não Achou? Três, dois, um Ah molecote Chegamos? Achou Que mentira Sem enrolação, o Brunão perdeu a terceira rodada Eu não vou nem enrolar, só pega a cebola e dá Uma mordidão com o osso Como se fosse uma maçã no trono Aqui ó Tu gosta de cebola? Tu gosta de cebola? Vai, vai, vai Soltou Ah, então Meu senhor Nossa, sai daqui Pelo menos tá arrotando o ánimo Mas pelo menos bate um lantinho, né família Tamo junto com aquele modelão Pra gente pique isso aqui, tá? Let's go, let's go Vamos então pro carto item Vocês estão muito de boa, né? Eu vou excluir um pouco desses desafios de culinária aqui agora Agora o próximo vai ser diferenciado Ó lá galera, agora o próximo item Aprenda, vou falar só depois Tá meio friozinho Então... Ai... Só talvez Só talvez Só talvez Próximo item É... Um copo com símbolo da Horus Tem um copo com símbolo da Horus Um símbolo Não, foi todo mundo pro meu lado Tem certeza que já viram Ah não Ah não Achou o final Ah moleque Já era Já era filho Já Ele pegou a garrafa que eu tinha achado no desafio anterior Eu optirei a usar um boda lá e vi essa garrafa e eu falei Mano... Eu falei que conforme vai passando os galera vão na chama Pô, eu também tinha visto É a próxima rodada mano Eu balei, eu balei isso 14 segundos 14 segundos acharam E aí tô ligado Olha ela tá tirando as coisas já Piscina? Piscininha amor Piscininha Não é pular na piscina Vou falar o próprio desafio Mas vamos pra piscina primeiro Ó seguinte ó Agora eu tenho até de pedir Ô Tá engravando essa paisagem aí Esse solzão aqui Tá muito frio Tá tipo muito frio É tipo isso 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 É piscina Vai ter que pular Não Quer que ele pedi pro editor tirar com câmera lenta Porque o Tonico vai ter que mergulhar a cabeça na piscina e tirar depois Nossa Só a cabecinha Tonico Vamos dar ali Vamos dar Tonico sem enrolação Olha só tô com a roupa aqui Não para a piscina ontem botaram o cloro Se eu sair daqui sem cabeça Não Não Tá de boa Deixa o likezão brabo cara Porque esse momento merece tá Em câmera lenta eu quero ver ele saindo disso aqui 3 2 1 e Tá Tem que mergulhar a puta? Durante quanto tempo? Até aqui Não só mergulha a cabeça inteira 5 segundos 3, 2, 1 e vai Vai ter que pôr de novo Não pôr nem essa Não pôr nem essa Nem o Nemo mano Você vai ter que Eu te seguro Se quiser eu segura tua camiseta aqui Calma Vai Vamos ter que empurrar junto né Vai tá maluco? Calma aí 3, 2, 1 e... Aeee Meu senhor Calma aí que eu não tô ouvindo nem rir direito Aguentou no cérebro Vambora Bora Vamos lá galera Então vamos agora para o último item O último desafio Estão preparados? O próximo item é um item que eu já ganhei de presente inclusive Muito obrigado ao consumador Mas o que eu quero que vocês achem agora é uma placa de vídeo da Horus Vai 10 Vai vai 3 minutos Vem comigo pão É uma caixa Ó tá dentro de uma caixa Tá dentro de uma caixa Tá dentro de uma caixa A placa de vídeo Você já sabe velho Ah mano O Tonics controlou o primeiro item em 12 segundos Easy Tonicão Easy É possível É isso velho A Horus Manda uma para mim O Tonics achou a outra placa Mas talvez não tem adesivo Tem uma que tava sem adesivo Ah mano Eu não vou enrolar muito Tu vai ter que tomar essa linda limonada preparada pela produção Pera, 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 pera É uma limonadazinha O que que é limonada? Não, pera Ô Brunão Dá uma mentira Olha aqui ó Vou mexer aqui Não, não, não Ô Derp, levanta esse garfo Não, eu vou então mexer aqui Não, levanta o garfo Não, meu Deus Que... Derp, o que que é isso? Ah mano Essa é boa Isso é Vamos te codorna Aquela água Ó Brunão, já vai começar mano Já vai começar, vai Vamos Esse não é o desafio Ficou bom Ovo de codorna é bom Ovo de codorna é uma delícia Calma aí, deixa eu Nossa, esse... Deixa eu dar um toque em vinagre Nossa, mas que que é isso aqui, velho? É um suco de... É água em conserva Não, não É um suco de limonada Com vinagre Não, parado Igualão, igualão Calma aí, calma aí Vamos descrever Deixa eu descrever pra ti Suco de limonada Com vinagre Com um toque de ovo de codorna E azeitona Nossa senhora Vinagre Vinagre Pega um balde lá Tá responsa, mano Vai dar ruim Vai regar Tem um balde Tem um balde aí, Jason É mesmo? Ah, é bom né pai Vai que importa o negócio aqui Vai tudo no tapete Que errou já, velho Ó, Bruno, só que se assim Se tu tomar e não engolir E o espírito vai ter que tomar outro É Tem que engolir pelo menos Um gole, mano Porque mais de um gole, mano Vai dar ruim demais, velho Dois Dois Não, dois não Dois Um golão ou dois golinhos? Três, então Um golão Vai, dois, três Dois 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 Um e Meu Deus E aí? Meu Deus, que nojo, velho E aí? Mais um golinho? Nossa, velho Que nojo Não, mas é que assim Não desceu nada Tem que chegar até aqui O quê? Não desceu nada Ô, bicho bebeu 1 ml, velho Mano, encheu minha boca, velho Ô, Doug, gravou aí, Doug? Gravou Gravou, encheu minha boca, mano Gravou não, né, Doug? Ô, cê tá... Ô, cê não viu o caso Calma a boca Vai ter que fazer de novo, mano Ah, mentiu Desculpa, foi mal, mano Mentiu que tá gravando Não, vai fazer de certeza Tô com água, faz assim, ó Só pra gente ver que tá ali na boca Aí tem gole, tá ligado É, mas não gravou mesmo Tá valendo agora Parque, parque Agora é valendo Vai lá, Bruno Nossa, mano já tá dando queimação já velho Vai lá, Dai Ô Ah, ontos que você tá ali, velho Já passou a cuspir de nada, velho É isso Vamos, Dai ương E ai, Brunão Olha o outro fazendo mal ali Já era feio pro Brunão, velho Rapazarda, foi pesado esse vídeo aqui Então já foi pesado Mandou ele não achar a placa, né? Avisei, avisei Enfim, se foi pesado, o mínimo que vocês devem fazer é estourar Deslike aqui embaixo Se inscrever muito no canal se você ainda não é inscrito O link no canal de geral aqui da Hero Base vai estar aqui na descrição do vídeo Um beijo gigantesco, valeu, turma Um abraço, um beijo É, ao lado